Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marco Ondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin nova que, cara, tá muito bonita, sério, eu achei o estilo dessa skin muito diferenciado, muito da hora. A skin que eu vou tá mostrando pra vocês é a Fura Bloqueios, essa skin aqui. Olha o nível da roupa dela, cara, sério, eu achei que ficou muito, muito linda essa roupa dela. Uma coisa que eu estranhei, assim, na hora que eu olhei foi esse cabelo, mas eu acho que em game vai ser bem bonito, ela tem um visual bem diferenciado, então eu acho que vai ser bem legal. Mas essa aqui é a skin, é muito linda, é muito diferenciada, a parte ali da calça dela me lembrou bastante silenciosa, então eu achei uma skin bem bonita, eu gostei bastante. Ela é uma skin rara, custa 1.200 bucks, então eu acho que esteja aí num preço bem justo, porque, cara, ela é bem bonita, ela tem uns detalhes bem legais, eu acho que esteja aí bem justo. A mochilinha dela é a Interceptação Angular, essa mochila aqui, que, na minha opinião, essa daqui é indiferente, eu achei bonita, mas provavelmente eu não vou tá usando. Mas, num todo, é isso aqui, eu achei muito, muito linda essa skin, sério, tem um estilo muito diferenciado. Tem aqui também as picaretas delas, adagas duplas, que não, essa daqui eu passo, achei bem estranha, parece que são quatro picaretas juntas ali, então essa daqui eu passo. Mas, enfim, essa aqui é a loja de hoje, tem muito item, tem muita coisa, mas, num todo assim, os itens mais legais são só a fura, bloqueios e o ouro mesmo. Então, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcontes, você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E, a cada 14 dias, ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então, é basicamente isso, mano. A skin já tá comprada aqui, porque, cara, o Pedro lançou a brava mais uma vez, mais uma vez ele tá aqui gravando com a gente. Fala aí, mano. E aí, rapaziada. Aí, GG demais. Mais uma vez ele lançou a brava, mandou essa skinzona louca demais aqui pra gente tá gravando mais uma skin nova. Então, eu vou tá deixando o print do presente aí na tela. Agora... E é basicamente isso, cara. Muito, muito louco. Valeu demais mais uma vez, Pedro. Tamo junto sempre. Muito, muito insano. Já equipei direitinho aqui a skin, equipei a mochila. Picareta que eu vou tá usando com ela é aqui a do vaqueiro, eu acho que é a que mais se encaixa aí no estilo dela. E a sugestão pra vocês é aqui uma única picareta que é a pavor do Ruina. Eu não acho que tenha tanta coisa assim que combine, porque a gente não tem muito item em laranja no jogo. Então, essa daqui é a minha única sugestão e eu acho que vai ficar bem bonita com ela. Envelopamentos. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o Fuzelagem Caveira. Coloquei também o Fuzelagem Lobo, por mais que eu acho que o Caveira vai ficar mais bonito com ela. Coloquei aqui o Infernal e, por último, o Magma pra gente dar uma olhada como fica. Então, é basicamente isso aqui. Já equipei tudo direitinho, não tem muito mais o que enrolar. Vou puxar lá pra gente ver ela em game e... já volto! Pronto, manos. Voltei aqui. Essa é a skin em game. Cara, olha o nível da skin. Primeiramente, chega aqui, mano. Bate na mão aqui, daquele jeito. A irisona braba. Olha, combão louco. Então, essa aqui é a skin em game, cara. Que skin linda. Sério, sério mesmo. Olha que skin da hora. Eu gostei demais desse laranja que tem ali na blusa dela. É uma cor muito viva, muito bonita. Eu achei diferenciado demais. A gente tem poucas skins, assim, que tem a laranja. Uma que eu lembro, assim, fácil é o Hypernova. Eu acho da hora demais o estilo dele. Eu consideraria até que ele é a versão masculina dela, porque são muito próximos. Ele é bem bonito, tem um estilo muito parecido com o dela. Mas, enfim, essa aqui é a skin. Eu achei legal demais, demais, todo o estilo dela. Eu gostei demais, principalmente, da roupa. Eu achei que tem uma roupa ali muito diferenciada. De movimentação na skin, todas essas tiras, faixas que ela tem ali na parte da cintura se mexem. E tem uma movimentação até que bem legal. É bem simples, mas é bem legal. A mochila é aquilo que eu disse pra vocês. Ela é bonita, mas não sei. Eu não acho que eu usaria. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais bonita sem essa mochila. Mas, num todo, a skin é muito, muito linda, de verdade. O cabelo dela, esse tipo de franja que ela tem ali na frente, ficou muito da hora também, sério. Ficou muito bonito. Então, eu gostei demais, de verdade. Achei muito linda. A picareta do vaqueiro encaixou perfeitamente também. Todos os detalhes e cores ali dela combinam muito bem com a skin. Então, eu acho que seja aí uma boa opção pra estar usando. A do Ruina também vai encaixar perfeitamente. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade dela. Então, essa é a skin mirando em pé. Olha aquele alvo ali do brabo. Vou dar um tequinho só na canelinha. Na canelinha, tequinho de boa. Então, essa aqui é a skin mirando em pé. Cara, ela é extremamente limpa. Olha isso. Nossa, é muito, muito limpa. Sério, eu gostei demais da visibilidade dela. Ela é bem magrinha. Não tem nada, assim, que polua. A parte do cabelo. Ela tem um cabelo até que bem curto. E ali dos lados é raspado. Então, não tem nada que tampe, que polua a sua visão. Eu gostei disso. Eu achei bem bonito. E essa é a visibilidade dela abaixada, bem de boa também. Deixa eu colocar um pouquinho de som aqui no jogo, que eu acho que tá sem som e fica bem sem graça. Mas essa é a visibilidade dela abaixada, muito de boa também. A mochila tampa, mas é algo extremamente mínimo. É uma mochila bem fininha, encostada ali nas costas, então não vai te atrapalhar. Enfim, num todo tem uma visibilidade muito boa. Gostei bastante. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Começando pelo fuselagem caveira. Acho que é caveira, é esse aqui o nome dele. Ficou perfeito, é o que eu com certeza vou estar usando. O lobo também encaixou muito bem, mas eu prefiro o caveira. Eu acho que ficou muito mais bonito ali com o estilo dela num todo. O do inferno, cara... Ficou legal, mas não acho que eu usaria. Não sei, não sei se eu usaria. E por último, o magma, que também ficou muito bonito. É um envelopamento aí que todo mundo tem. Mas o meu favorito foi esse aqui. Foi o que mais encaixou com ela. Enfim, bora lá dar uma olhada na movimentação. Como eu disse pra vocês, ela tem uma movimentação bem legal. É simples, mas é bem legal. Olha só, cara. Olha só. Deixa eu já imitar aqui o seu pra ficar mais fácil daquele jeito. Olha que louco. Muito, muito da hora. Enfim, bora lá pra movimentação, manos. Então é basicamente isso aqui. Essa é a movimentação dela. Como eu disse pra vocês, ela tem uma movimentação bem da hora. Ela é simples, mas é muito da hora. Eu achei legal essas faixas que ela tem ali na cintura. Que dá uma movimentação bem legal. Dá um estilo bem legal pra skin. Como eu disse, me lembra bastante silenciosa. Mas, num todo, é basicamente isso aqui, cara. Eu gostei demais. Eu achei muito, muito bonito o estilo dela. Eu só vou tirar a mochila bem rapidinho pra gente ver como fica. De verdade, mano. Ela fica muito, muito mais da hora sem a mochila. Olha isso. A gente consegue ver mais ali as costas da skin. Fica algo muito mais simples, muito mais discreto. Eu achei bonito demais. Eu, com certeza, vou estar usando ela assim. Num todo, eu gostei demais dessa skin. Ela é muito simples. Ela tem uma roupa muito, muito bonita. Então, num todo, eu gostei demais dela. Mas, é basicamente isso aqui. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Na visibilidade, não muda tanta coisa. Porque, como eu disse, a visão ali é extremamente simples. Não vai te atrapalhar em nada. A mochila dela é pequenininha. Então, não vai te atrapalhar em nada. Mas, caso você tenha alguma dúvida, essa é ela sem a mochila. Eu gostei mais. Eu achei mais bonito. Você vê mais ali as costas da skin. É diferente. Eu gosto. Eu prefiro assim. Mas, enfim. É basicamente isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Já mostrei tudo direitinho pra vocês. Eu vou puxar lá pro lobby pra gente ver os combos com ela. E já volto. Pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos. Já separei tudo direitinho. Só é uma skin um pouquinho específica de combar. Porque, como eu disse pra vocês, a gente não tem tanta coisa assim laranja no jogo. Os itens de lava ficam legais. Tem alguns itens que ficam muito bons com ela. Então, essas aqui foram as mochilas que eu separei pra mostrar pra vocês. Como eu disse, vários itens ali ficam bem bonitos. Então, bora começar aqui. Começando pela série lava. Eu gostei demais da asa da Valkyria e da capa do cão de combate. Olha que lindo, sério. Olha que lindo que essa capa ficou. A asa eu não usaria, porque vocês sabem, é extremamente gigante. Mas a capa, sério, ficou muito, muito boa. A capa do presságio eu não coloquei porque eu não curti. Mas essas duas aqui ficaram muito legais. Eu usaria bem de boa a capa. Laço da líder da equipe de abraço. E aquilo, vocês sabem, não pode faltar. Encaixou incrivelmente bem na skin. Então, é uma aí que eu com certeza usaria com ela também. Asa do Anjo normal, gostei. Ficou muito bonito. Combina com todos os detalhes em branco ali da skin. Cadeado do prisioneiro também ficou muito bom. Só não gostei ali da parte do cadeado em si. Mas a lava que tem ali dentro ficou bem bonito. Escudo da Cavaleira Rubra também ficou perfeito. Ela não é vermelha, ela é laranja. Mas dá pra combar. Se você não tem muita opção, dá pra usar aí numa boa. Vazio escuro da vanguarda. Cara, eu curti. Eu achei que ficou bem bonita. Essa mochila é bem difícil de combar. E nesse caso aqui, eu achei que ficou bem bonito. Usaria aí de boa com ela. Última Luz do Ruina também ficou lindo demais. Foi uma das que eu gostei bastante. Escudo do Algos, cara. Ficou muito bom, sério. Tampou uma boa parte da skin. Mas, de verdade, ficou muito bom. Muito bem encaixado nas costas dela. Eu usaria aí numa boa. Mochila do Assassino do John Wick também combinou perfeitamente com o estilo dela. Num todo ficou muito bem encaixado. Matéria Escura do Voyager Sombrio também ficou extremamente lindo. Só o azul ali que não combina tanto. Mas, pelo preto e o laranja, ficou muito, muito bonito nas costas dela. Uma algemada do Coringa. Uma mochila aí neutra, simples. Não tem muito o que falar. Mas, o cinza combou muito, muito bem com ela. Sério, eu gostei muito. Eu acho que encaixou muito bem. Asas perfeitas do Sombra Perfeito também ficou extremamente lindo. Fica muito bom porque ela tem vários detalhes em branco. O cabelo dela é branco. Várias partes ali na roupa da skin é branco. Então, acho que combina muito bem com ela também. Katanas do Deadpool é aquilo. Sempre combina muito bem com tudo. E ficou lindo demais, demais nessa skin. De verdade. Ficou muito, muito bonito. Foi uma das que eu mais gostei com ela também. Do Star Wars eu coloquei só a resistência. Porque ela é laranja. Então, combina muito bem. Dá pra usar caso você curta. Asas de Sombras do Sombra Oculta. Cara, eu prefiro a Perfeita nesse caso. Eu gostei bastante dessa aqui. Mas, eu acho que a Perfeita ficou mais encaixada. Mais bonito com ela. Balde de Ferrugem. Coloquei aqui mais pela cor. Mas, não. Essa daqui eu não usaria. Só coloquei pela cor mesmo. Catalizador do Agente Corrupto. Como vocês sabem, sempre combina com tudo. Fica muito, muito bonito com a maior parte das skins. É uma mochila aí bem simples. Bem discreta. Frenese da inversa. A versão normal, não a versão Neo. Ficou muito bonito também. Ela tem esse estilo aí bem mais tecnológico. Então, eu acho que fica bem legal encaixar algo assim. E aquela luz ali também combinou bastante. Biscoito da skin do Biscoitão. Também ficou muito bom. Como sempre, eu coloco ele pra representar. Porque é o que eu mais curto. Lamúrio Matinal da Katrina. O detalhe em verde, ele não combinou. Mas, pelo laranja, eu acho que ficou bem bonito. Por isso, eu achei bem justo mostrar aqui pra vocês. Hora do Rango do Dogo. Uma mochilinha mais simples. Cinza ali. Não tem muito o que falar sobre. Caixa de pizza do Tomate. Cara, ela é vermelha. Mas, eu achei que combinou por algum motivo. Só não usaria porque é meio nada a ver. Mas, sei lá. Pela cor, eu acho que até que ficou bem legalzinho. Escudo do Cobalto também ficou muito bom. Como eu disse, ela tem esse estilo mais tecnológico. Por isso, eu acho que encaixa muito bem essas coisas com ela. Rancorosa do Maverick também ficou bem legal. Esse taco, como sempre, dá um estilo muito bom pra skin. Sei lá. Fica muito diferenciado. Eu gosto bastante. Selo Flamejante do Domínio. Cara, ficou muito lindo com ela. Como eu disse, vários itens de lava aí combinam. E esse daqui também não poderia faltar. Ficou bem legal. Xereta do Detetive também encaixou muito bem. Sei lá. Eu gostei com ela. Acho que ficou bem diferenciado nas costas dela. Bolsa Espinhosa do Lorde X no estilo Ferrugem. Olha que lindo. O preto também dá pra usar, mas eu curti mais o Ferrugem. Acho que deu um destaque. Ficou muito, muito bonito com ela. Cama não usada da Mestra Maki também combou, mas não. Essa daqui eu não usaria. Ficou legal pela cor, mas não usaria. Coletadeira carregada do Fazendeiro Futurista. Sei lá que fazendeiro que é aquele. Também ficou bem legal. Combinou ali pela cor. Manta do Arraia. Eu gostei demais. Vocês sabem que essa mochila é muito bonita. Combina com muita coisa. Então, eu curti bastante. Listra preta da Silenciosa também ficou bem legal. Dá pra combar aí numa boa, como eu disse pra vocês. A Silenciosa me lembra bastante ela. Então, ficou bem legal. A própria mochila dela, a Interceptação Angular, tá aqui. Bem legal, como eu disse pra vocês. A mochila não foi algo assim que me agradou tanto. Mas é bem bonita. Encaixou muito bem aqui com o estilo dela. Fácil acesso. A pistolinha da Tira também acho que combina demais com a skin. Dá pra usar aí numa boa. É algo mais neutro e simples. Destruidor Dorsal. Cara, não tenho o que falar. Olha isso. Sensacional. Perfeito, perfeito demais. Muito lindo com ela. Gostei bastante. Usaria aí numa boa. Coração Doce também ficou muito bom. Ele também é vermelho, mas encaixa muito próximo. Então, ficou bem legal com ela. Manta Otonal da Rainha Otonal também ficou muito, muito bonito. As folhas não tem muito a ver, mas pelo laranja ficou bem legal. Ociloscópio do Hipernova. Como eu disse pra vocês, me lembra bastante. Eu acho que são skins ali muito próximas. Então, ficou bem legal aqui com ela também. Eu usaria numa boa. Pedra de Fenda. A mochilinha de Meteoro encaixou bem demais também. Acho que num todo dá pra usar muito de boa com ela. E por último, a queimada dupla da Lançadora, que também ficou bem legal. Só o estilo que não tem tanto a ver. Mas as cores, o formato da mochila encaixou muito bem com ela. E é isso, manos. Esses foram os combos que eu separei pra vocês. Eu vou tirar aqui a Asa da Valkyria. E eu acho que só. Não teve, assim, muita coisa que eu não gostei. Vou tirar a caixa de pizza também, que ficou meio nada a ver. E só, cara. Essas aqui foram as mochilas que eu mais gostei. Pro primeiro lugar, eu vou deixar a Katana do Deadpool disparada. Eu acho que encaixou incrivelmente bem com a skin. Sério, ficou muito, muito legal nas costas dela. Eu com certeza usaria. Pro segundo lugar, quem que eu vou deixar no segundo lugar? Eu vou deixar o Peixoto bebê. Porque, cara, essa mochila é sensacional. Combinou demais com o estilo dela também. Então eu acho bem justo deixar aqui no segundo lugar. E pro terceiro lugar, o que que eu posso deixar agora? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Vou deixar a Frenese da Inversa, que também combinou demais com o estilo da skin. Então, é isso aqui. Esses foram os combos que eu separei pra ela. Gostei muito de bastante coisa que encaixa muito bem. Dá pra usar numa boa. Então, bora aqui pros combos com a mochila. Essas foram as skins que eu separei. Não tem tanta coisa, porque como eu disse pra vocês, laranja é específico. Não encaixa em nada, mas vários aqui ficaram bem legais. Então, bora começar aqui. O Ruina, por algum motivo, eu acho que encaixou muito bem, assim, no formato do corpo dele. Então, eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Só fica um pouco gigante, porque ele por si só já é gigante. Singularidade foi uma das que eu mais gostei. Dá pra usar aqui em vários estilos dela. Esse estilo aqui do Durr Burger fica muito bonito. O do Tomate fica muito, muito bonito também. O do Rex encaixa bem demais também. Então, dá pra usar nesses três estilos aqui. Mas o meu favorito foi o do Tomate. Acho que encaixou muito legal aqui nas costas dela. Numa boa, dá pra usar da hora demais. O Presságio Vulcânico foi a única skin vulcânica, assim, que eu gostei. E gostei naquelas também, porque, sério, fica um pouco estranho nas costas dele. Eu acho que eu não usaria. E o problema dessa mochila é que ela fica muito pra cima. Ela chega ali no pescoço da skin, então ficou um pouco estranho. Mas tá aqui, bem legal pra quem curte. A Andarilha Lunar também ficou muito, muito bom. Tanto com ela, como com a versão masculina, que eu já vou mostrar pra vocês. Bela Dona também gostei bastante, porque a cabeça dela é laranja. Então, combina e encaixou muito bem ali na roupa dela também. O Bombito ficou muito, muito bom. Eu acho que dá pra usar numa boa também. Foi uma aí que eu gostei bastante. Hipernova, como eu disse pra vocês, tudo me lembra ele dessa skin. Eu acho que podia até ser do mesmo conjunto. Tá aqui uma do lado da outra, olha só, pra vocês verem. Eles são muito parecidos. Só o capacete, que ela não usa capacete. Mas, num todo, eu acho eles muito parecidos. A própria Fura Bloqueios tá aqui, bem legal, bem diferenciado. Que skin linda, sério. Me surpreendeu. Eu tava esperando que ela fosse meio sem graça quando vazou. Mas, de verdade, me surpreendeu. Eu gostei demais dela. Faísca também ficou muito bonita. Ela não tem, assim, um laranja tão vivo. Mas, num todo, combinou bastante. Rainha Otonal, ela tem ali um estilo mais natureza. Não é algo, assim, futurista. Mas, ficou bonito pela cor. Dá pra usar aí bem de boa também. Zé Abóbora, num todo, encaixou bastante ali com a roupa e as cores dele. Especialista em missão. Como eu falei pra vocês, ficou muito bom na masculina e na feminina. Então, tá aqui, bem legal com ele também. Lançadora, eu gostei, cara. Eu gostei nas costas dela. Combina ali com aquele negócio que ela tem no ombro. Então, num todo, eu gostei. Acho que ficou muito bonito aí nas costas dessa skin. Operação Snorkel, cara. Ficou muito legal também. Olha isso como incorpora ali com a blusa dela. O detalhe em laranja também fica muito bonito. Então, acho que seja aí um bom combo pra você. Peixoto de Aluguel. Obviamente, ele não poderia faltar aqui. Acabou de lançar. Tem muita gente querendo ver sobre. Então, tá aqui, bem, bem bonito com ele. Eu usaria aí numa boa. Coelhinha Lunar. Também gostei bastante. Por mais que o estilo dela seja um pouco diferenciado. Eu gostei. As cores ficaram bem legais. E, por último aqui, o Minerador. Também encaixou demais, demais no estilo dele. Então, é basicamente isso aqui, mano. Esses foram os combos. Já tirei aqui o que eu não gostei. Não tirei muita coisa. Porque a maioria que eu gostei, como eu disse, é bem limitado. Pro meu top 3, sério, eu não sei. Agora tem pouquíssima coisa. No primeiro lugar, eu vou deixar a singularidade disparado. Dá pra você combar aí com 3 estilos dela. E o do tomate ficou muito legal. Então, eu vou deixar ela aqui no primeiro lugar. O segundo lugar, eu vou deixar pra Snorkel. Que também ficou muito bonito com ela. Sério, encaixou muito bem. Então, eu vou deixar ela aqui no segundo lugar. E o terceiro lugar, pra quem que eu posso deixar? Cara, o terceiro lugar eu vou deixar pro Hipernova, que eu também gostei bastante com ele. Então, é isso aqui, mano. Esses foram os meus combos. Mostrei tudo direitinho pra vocês. A skin, a mochila. Uma picareta que eu gostei bastante também. Só não mostrei a picareta dela, porque eu achei bem estranha. Mas, enfim. Valeu demais, demais. Mais uma vez. Pedro, sabe que tamo junto sempre. Skinzona muito louca. Mais um videozão bravo, que eu tenho certeza que muita gente quer ver. Então, tamo junto, véi. Não, o Peixoto é genial, véi. Olha isso. Olha que coisa linda, mano. Olha a boca do Peixoto. Olha isso, véi. É muito genial, cara. Que da hora. Muito bom. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se você for comprar aqui a FuraBloqueia ou qualquer outro item da loja, Cara, usa o código MARCONDS que, de verdade, você me ajuda muito, muito, muito. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto.